Cintia Mello Lira, Aline, Arlete, Cléris Estética, Império Minha amiga Mayra Isso Bora lá Come on Let's go now É mais uma do Governo do Estado F5 Produções Alô Sérgio Alô Toru E a dupla Más Carismática Ao vivo Vamos recordar She's a mother now She's looking good I'd like to take all of this on your stuff So please ask your guesses off of time to time It only takes a can that I can change the mind Flashback Flashback Banda Cintia Mello Aqui Ao vivo Vamos recordar Agora Pra dançar a garagem aí do outro lado Curtindo, curtindo Let's go O passado é uma parada Come on She's going on She's going on tonight To drink your champagne She's having taken nearly all the men She plays her game Nobody can hear me say She's looking good for me It will help me Bate aqui Bate aqui Cintia Mello O passado é uma parada International F5 Produções É mais uma do Governo do Estado Recorda Flashback Cusper Cusper Bora, Xuxi Beijou pra você, meu lindo Senhora Essa aqui marcou a época Cintia Mello Ele O rei do rock Elvis Presley Adoro Kiss me away While you will still have this feeling Hold me close And never let me go Cause tomorrow's can't be so worse And love can't fly And me just hunting Kiss me quick Because I love you so Kiss me quick And make my love crazy Sigh 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 Endless Fade I was so low Tell me that tonight Will last forever Say that you will Live it Never Kiss me quick Because I Love you so And I better Keep playing While the way Yes we am Let's keep on Praying That you'll never stop Oh, kiss me quick I just can't stand this way Cause the lips Our lips Don't want to know Oh, that kiss Is when nothing Have to start And we'll see That forever War Kiss me quick Because I Love you so And I better Keep playing While the way As we end Let's keep on Praying That you'll never Stop Come on Let's see Now, let's see Another one Like Viajando No Tunnel do Deico It's in a town Where love will go And some kind Of my star I know It seems Be comfortable Sometimes What deserve A soul They say In a rain In a rain On a sunny day I know Shine and dark Like water I wanna know Have you ever seen The rain I want to know Have you ever seen The rain Baby Coming down On a sunny day Yes Said they He danced Before Selling a score In his heart I know That he'll wait For all our time To forever So it goes The sacrifice Is her I know He can't stop My wonder He can't stop I wanna know Everywhere Is in the rain I want to know Everywhere Is in the rain When I understand The day He can't stop Before Sela scored In renaissance I know Been doing it For all my time To forever So it goes For the sacrifice I know It can't stop I wonder I wanna know Everywhere is in the rain I want to know Everywhere is in the rain Can I understand the name I wanna know Everywhere is in the rain I want to know Everywhere is in the rain Can I understand the name Can I understand the name Uh, 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 uh Os pés Passada é uma parada Cintia Mello Aqui É ao vivo, menino Alô, alô Manda um alô pra galera de Feracir Fabiana Alô, Branquinha Alô, Michele Alô, Paulo Alô, Flávia Alô, Angélica Alessandra Beijão pra vocês Alô, Rodrigo Recordação Oh, no You don't go Except again Except again Falling In love Again The love is like a grin on the sand You can see the rain And the love is like a grin on the sand Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh DIAN Yo Go Oh, oh, oh DIAN Essa é a sua presença, né? Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah You know, it's just without training Talk your back down, yeah Oh, 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 yeah Aqui, olha Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Mais dá, né? Oh, 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 yeah Show me. Eu sou do Vital Train Tem mais uma, né? Alô, Kennedy Alô, Kennedy Abraço a você, meu amigo Maybe I didn't treat you But it's good as I should have Maybe I didn't love you What I'm sorry I should have Little things you should be saying down I just never took that time You were always on my mind You were always on my mind Maybe I didn't own you All the love you did at times And I just never told you I'd say I got there tonight If I made you feel second best Your life I'm so sorry I was blind You were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell me that just my love hasn't died Give me Give me one more chance To keep me satisfied Satisfied If I made you feel second best Your life I'm so sorry I was blind You were always on my mind 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 And I just never told you I'd say I got there tonight If I made you feel second best You were always on my mind 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 Tell me Tell me that just my love hasn't died Give me one more chance To keep me satisfied Satisfied Cintia Mello Em nome de restaurante Show de bola Alô, Sherry Satisfied 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 Duas Élui Banda Tem mais uma Vamos recordar One, two, three Let's go Eu to viajando aqui vai Oh can I tell you something I think you're my one and stand With said something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I'm gonna hold your hand Oh, please, say to me Let me be your man And please, say to me Let me hold your hand I'm gonna hold your hand I'm gonna hold your hand Alô, Rosália And when I touch you, I feel happy inside It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide Oh, yeah, I tell you something I'm thinking around instead When I say this something I wanna hold your hand 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 Essa música foi especial para o Carlinho e para a Rosália Tem mais uma Agora mais uma assim, ó Eu tô adorando essa sequência Oh, tonight I'm looking in streets again Running in the streets Running away From all the nighties and friends Of tonight The sun's out in the darkness sky Feel the world alone I can see your lonely eyes Cause I'm not waiting for the secrets I'm the one I can't lie Don't wanna promise I'm tomorrow Get me out on tonight Too young Too young Too young Too young to sell sell and down And get too old Do you wanna keep it open around All your love Is something I don't wanna miss In a time long É mais um ano que vem no destino de Paraná, vem com a gente Cause I'm not crying without reason I know I'm asking on his right Feels like the day to get out of the season Get me out of the season Let's dance now Cause I'm not crying without reason I know I'm asking on his right Feels like the day to get out of the season Get me out of the season I know I'm crying without reason I know I'm asking on his right Feels like the day to get out of the season Get me out of the season Get me out of the season Give me your heart tonight, baby Give me your heart tonight É Cintia Mello Eu E banda Ao vivo Uhul É igual Chase Barbosa Que legal, né? Eu acho que até o Israel Tomou uma aí, amigo Nenhuma, né? Rapaz, o pessoal recordou, né? Ah, ele não pode tomar Porque ele tomou vacina Tá certo Olha, mais uma coisa Vacine já, viu? Tome a vacina Cuide-se Continue mantendo os cuidados essenciais O uso de máscara A higienização com álcool gel E se possível O distanciamento social Cuide da sua vida E claro Proteja também A vida do próximo O nosso contato é 919-8246-2522 985-804873 Cintia Mello E banda Cintia Mello Jason Barbosa E todos nós aqui Com vocês ligados aí, tá? E abraçando A todos os nossos patrocinadores Que fazem parte Já que hoje a gente tá fazendo Essa live maravilhosa Viajando no túnel do tempo E a gente vai assim agora E essa sequência maravilhosa Vai pro meu amigo Jossi Que tá sentadinha ali Tô falando certo? É Jossi? É? É? Jossi! Um abraço todo especial A galera de Mosqueiro aí Galera de Coracir A galera lá de Santa Catarina também O Flávio Dona Silvia E quem mais, menina? Tem tanta gente lá É muita gente, né? A Gisele E a galera de Curitiba Meu amigo Maurício também Menina, é muita coisa Graças a Deus Cintia Mello Jason Barbosa Tem esses seguidores maravilhosos Verdade Cintia Mello abraçando também O nosso amigo Sucuri Tube É! Fiz uma produção maravilhosa Do nosso clipe Que dia 25 de agosto A gente tá lançando lá No nosso canal Especial pra vocês É isso aí Vamos lá Olha só Essa mexeu Sim, mora A gente tá formosa Que é tudo do meu tempo É! Moro, chame aquele agosto Gostoso, vai! Sim, já vem a luz Ao vivo! Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer São nós dois e nosso ninho Testemunhas para querer Para querer Nossos copos com ladinho Suadinho de prazer Amor Me leva a parte de mim O que quiser Vem me usar Minha força Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva a parte de mim O que quiser Vem me usar Minha força Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Vamos achar, amiga, vai Vamos achar, amiga, vai Coragês, barbosa Ah, eu sei sim, ó É doce pra lá, doce pra cá É o som raiado Momentos de amor É o som raiado Para querer Amor Amor É doce pra lá, doce pra cá É doce pra lá, doce pra cá É doce pra cá Produções É doce pra cá O Daíque e o Alassi, tesouros do Carmínio, né? Adoro, ai, nesse teu corpo quente Ouvi os seus sussurros, no meu vidinho, é? Palavras que eu quero ouvir Adoro Com as caliças lucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Bora Felipe, portal do Maraú Eu quero é fazer amor Loucura Eu assino os sons na cama Pesão, acende a chama Com o fogo desse amor Alô, grupo aí da Sinjamelo, gente Barbosa Beijo pra vocês Sinjamelo, gente Barbosa Alô, Lichel, tá só ligado, Lichel Adoro Adoro Esse teu corpo quente Ouvi os seus sussurros Palavras que eu quero ouvir H-C-C-H-C-Boutique H-C-Boutique Adoro Tuas cariças lucas E a Cléris fecha 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 Faz aquele carinho E leva pro seu ninho Eu quero é fazer amor Loucura 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 Renalcina os sons na cama Pesão, acende a chama Bora Israel Com o fogo desse amor Chama na pressão É as cinco produções Duro Kennedy Jocê Amigo Eita, forrazinho romântico Bom, né? É isso aí, tô viajando Adoro isso Eita, menino Nunca dancei essa Pra se apaixonar É É assim, Jezinho Queria ter você sempre perto de mim E só sempre ter um lado do início ao fim Doar na tua exágena da imaginação Andamos pela chuva de pés do chão Pensando com você qualquer canto eu vou Nada mais importa, só tem o amor Pular, brincar na areia, naquele mar Ou como quiser, só me chama Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lar Como te esquecer Você é o sol Que sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Chame, 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 chame Ao vivo Chezinho Bora, Israel Bora, Israel Vem Queria ter você sempre perto de mim Passi, ó Juni, solvi Voar na tua exágena da imaginação Andamos pela chuva de pés do chão Pensando com você qualquer canto eu vou Nada mais importa, só tem o amor Pular, brincar na areia, naquele mar Ou como quiser, só me chama Vamos lá, irmãos Só você Preciso te ver Te sinto ao meu lar Como te esquecer Você é o sol E sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lar Vamos te esquecer Você é o sol Que sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Ao vivo, Jesus Rosa Viajei Viajei num túnel do tempo Wagner Melo Bora tocar nossa música de trabalho Inexplicavelmente Pra essa galera linda, maravilhosa Que essa música tá bombando no YouTube Essa sequência foi pros apaixonados Com certeza, menino Pra quem tá amando aí Quem tá se afogando naquela cerveja Naquela cachaça Na cachaça, não Já avisando que no dia 25 de agosto Vem o lançamento do clipe Completo lá no nosso canal A gente já lançou o teaser Com 15 segundos Com mais ou menos O que vai acontecer E o resto A gente vai contar Os maiores detalhes No dia 25 de agosto No nosso canal Que se chama A dupla mais carismática No YouTube Viu, gente, tá? Então te inscreve lá Bora pra cima Jorge Luiz Alô, um abraço todo Especial A Dona Negra também Bora sim, vai Ao vivo A nossa música de trabalho Cheio de uma voz A Cintia Mello E deixa eu ficar bem, gente É Não me diga que acabou Ainda é tempo pra recomeçar Eu faço minha parte aqui Você faz a sua Eu posso esperar Sei que te magoei Machuquei teu coração Por isso tô aqui E pedir o teu perdão Já me decidi Tantas chances Você não valorizou Esnova, meu amor Não me deu valor Agora eu vou seguir Meu caminho sem você Não importa o que acontecer E você me marcou Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Você fala isso Mas você quer Na boca pra fora Isso Impondicionalmente Eu só sei te amar E te querer Inexplicavelmente O meu mundo É você Ao vivo Inexplicavelmente É É da gente É nossa Vai lá no YouTube Deixa aquele like legal Sei que te magoei Machuquei teu coração Por isso tô aqui De impedir o teu perdão Já me decidi Tantas chances Você não valorizou Esnova, meu amor Não me deu valor Agora eu vou seguir Meu caminho sem você Não importa o que acontecer E você me marcou Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Você fala isso Mas você quer Da boca pra fora Impondicionalmente Eu só sei te amar E te querer Inexplicavelmente O meu mundo É você Quando a gente gosta É claro que a gente Cuida Você fala isso Mas você quer Da boca pra fora Impondicionalmente Eu só sei te amar E te querer Inexplicavelmente O meu mundo É você O meu mundo É você Show Show de cor Olha, mais uma do governo Do estado do Pará Meu amigo Aí, um abraço pro amigo Turu Sérgio Mais uma da F5 Produções Uma F5 Produções Com certeza Aquela foto Ei Olha só Um beijo todo especial A minha mãe, né A branquinha Lindona, maravilhosa Agora mais uma Agora mais uma Só se for agora Bobeira minha É Mais uma nossa Cintia Melo Gênes Barbosa Alô, Mike Da guitarra Wagner Melo Ceglados Ei Que bobeira, viu Que eu me meti Basilei Basilei Bobeira minha Nome da canção Melhor eu ir pra eu não te magoar Melhor eu ir pra eu não te ver chorar Melhor assim Melhor eu ir pra você sorrir Melhor eu ir pra eu não ter cicatriz É, vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Foi bobeira minha, eu sei Foi mancada em me iludir No final de tudo você Nem aí pra mim Vai custar, mas vai passar Você pode esperar Vou dar a volta por cima Enfim Isso é mais uma nossa, Cintia Mel É, tá no nosso canal Tá no Youtube, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, tá na Apple Music, tá no TikTok, tá no Instagram e no Facebook A paz Glória a Deus, né? Melhor eu ir pra eu não te magoar Melhor eu ir pra eu não te ver chorar Melhor assim Melhor eu ir pra você sorrir Melhor eu ir pra eu não ter cicatriz Pois é, vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Foi bobeira minha, eu sei assim, ó Foi mancada em me iludir No final de tudo você Melhor eu ir pra você Nem aí pra mim Vai custar, mas vai passar Você pode esperar Vão dar a volta por cima Enfim Foi bombeira, nem eu sei Foi uma academia iludir No final de tudo, você Nem aí pra mim Não liga pra mim, ele Eu? Vai custar, mas vai passar Você pode esperar Vão dar a volta por cima Enfim Já dei a volta por cima, bebê Já? Já Que bom Eita, menina É mais uma Do governo do estado Obrigado, obrigado Cintia, Mello e a galera Valeu, Turu Valeu, Sérgio Beijão pra vocês aí em casa Tchau Tchau